Ok pessoal, vamos precisar de tirinhas com 5 centímetros de comprimento por um de largura E vamos fazer o seguinte, dobramos ao meio e cortamos 5 tirinhas sem chegar até o fim 1, 2, 3, 4, 5, ok? E fica assim, cortadinho em tirinhas e vamos colar, pegar esta parte e colar aqui, ok? Então, colocamos aqui um pouquinho de cola na pontinha e vamos colar aqui Fica um lado direito com brilho e o outro sem brilho, ok? Coladinhos assim, eu já fiz ó, ok? Agora pessoal, pegamos o compasso, medimos 8,5 centímetros e fazemos um meio círculo, ok? Um meio círculo que vamos fechar para fazer um cune Agora nós vamos colar essas partezinhas, ok? Para fazer encher todo o cune Agora nós vamos colar aqui, ok? Se inscreva no canal 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 E fechamos E... Terminamos aí Então está feita a sainha A sainha do anjo Que ficou muito bonitinha Agora cortamos aqui, ó... Agora pegamos o círculo que foi feito com a abertura de 4,5 e... E vamos colar... E vamos colar... E três do outro... E três do outro... Vamos colar aqui... E... 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 Três de um lado e três do outro pessoal. E agora, fechamos aqui, ó. E agora, fechamos. 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 Um beijo grande para todos vocês. Fiquem com Deus. E agora, fechamos. 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 E agora, fechamos.